Eu estou na Justiça do Trabalho há 29 anos, 13 no setor de mandados, desde a Fundação, e 3 eu trabalhei no interior, quando comecei, na Vara de Sobral, e mais 13 anos na segunda Vara do Trabalho de Fortaleza. A minha rotina de trabalho se desenvolve basicamente no cumprimento das ordens judiciais, desde notificações, citações, arrestos, penhoras, remoções, conduções coercitivas. O que me motiva a dar o melhor no meu trabalho é superar os desafios que cada diligência se apresenta. Quando eu chego para um executado que despeja sobre o oficial todas as raivas, todos os sentimentos, toda a ira que ele tem referente ao processo ou não, e você consegue com serenidade, com paciência, executar aquela ordem com determinação, mas de forma menos drástica, para a parte, para você mesmo, que se encontra solitário naquela diligência. Então, esse é um desafio que eu superei. No final, ele está me oferecendo um cafezinho. Nesse momento, eu sinto que eu cumpri com maestria o meu mandado. Eu realizei realmente a prestação jurisdicional da forma mais efetiva. É muito bom ser um servidor da justiça do trabalho, que é uma justiça, a meu ver, da maior importância, porque é uma justiça social. É uma justiça que, nesse país tão desigual, tão desigual, lança um alito para aqueles que a procuram. É impossível você entrar em becos e favelas e ver tanta desigualdade social e não se comover com isso. É impossível também você não se revoltar com ordens de traficantes que lhe abordam e mandam você baixar o vidro, quando você está cumprindo sua diligência. Mas todas essas experiências vividas, das quais você tem que ter muita serenidade, coragem e equilíbrio para cumprir sua determinação judicial, apesar de todas essas intempéries, de todas essas adversidades, essas experiências ficam em você e são essas experiências que me humanizam todos os dias. Tchau, tchau. Meu nome é Cláudia Girão, sou da Central de Mandados e o TRT7 somos todos nós.